Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Horizon Zero Dawn. Continuando a nossa aventura aqui, estamos no festival da aprovação... A gente vai fazer a aprovação para a próxima... Quem é o Olin? Você é o... Onde está o Olin? Ah, esse aqui é o Olin. Primeiro falamos com o Olin. Olá, Olin. Sabe o meu nome? Ah, o Eren te contou. Por que ageu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Ah, ok. Ah, você encontrou o seu fã. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Vale, é como chamamos a terra de Ozerum. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. O que você faz aqui, Owlin? Por que veio a terra dos Nora? Arad precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. Só isso. Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas. Em busca de sucata, traz de quinquilharias para vender. Então você é explorador? É só mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cabos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse, foi um defeito. Acontece o tempo, Dor? Um defeito? O meu nunca deu defeito. E eu o tenho desde a infância. Então ele está em melhor estado. Sei que sua terra está cheia de relíquias. Já que vocês, Nora, têm medo de explorar as ruínas. Eles acham que as ruínas são malditas. Mas eu nunca disse que penso assim. Vocês acham que sabedoria é maldita? Não concorda. Eu não entendo. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o encontro. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada, pessoal. Não é mesmo. Devia... Tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Uh, então vai ser amanhã que vai começar a aprovação. É... Cadê agora? É, tem que entrar na cabana dos caçadores. Uh, eu... Quase que eu caí na ponte. Ah, foda-se. Eu sou bem descuidado daqui, né? Ah, beleza. É, eu não posso dizer que o cara é mentiroso se... Eu não conheço nada do negócio. Sabe? Sabe? Tive acesso ao meu, né? Ah, eu posso complementar o pessoal aqui, ó. Cal Mais. あと 3. Aqui né? É. E aí? Tudo bem? Ah, é legal! O quê? Vai espirando. Ai, tudo bem? Vai. Ó... A gente vai respirar. Tá... Çok arrumada, né? Eu estou meio perdido, você sabe onde fica o capitão? Acho que eu passei, né? Ah, alguma coisa fica... A luz pera aí? Ah, isso aqui. Ah, achei, achei. Por aí. Uhul! Cheguei! Chuva sem mãe. O que disse? Vá deitar, exilado. Sonhe em uma vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é o... Não, se metam com o seu metalhar. Olha só quem apareceu, a exilada sem mãe. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Bast. Para com isso. Pelo menos eu. Alguém é legal aqui, né, Bast. Vamos ver pra mim demais, cara. Você estava querendo ir junto com ele também, é? Vai deixar o Bast falar assim com você? Eu não deixava. Não, mano. Olha, ele está querendo encrenca. Ou quer a minha permissão para falar com os Nora de verdade? Ah, você até tenta se vestir como uma Nora. Mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da provação. Ah... Que perda. Que perda. Eu treinei a vida toda. Você vai ver amanhã como eu fiquei forte. Ah, já viu bastante. Seu corpo cresceu muito, digamos. Mas no fundo ainda é um birralho magrelo. Eu sempre penso no dia que te dei essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Eu só me lembro que as outras crianças viram que você era um monstro. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Bast tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã exilada, não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Falar com o Bast. Falar com o Bast. Falar com o Bast. Vai mantê-lo calado. Até amanhã pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Se eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me dar licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta para te derrubar amanhã. Se quiser, sua cama está ali. Ok. Valeu. Ok. Achei que era beliche isso daqui. Onde está minha cama? Eu perdi. Ah, está aqui. Minha cama é diferente. Ah, não. É um beliche mesmo. Ah. Eu sou o único que dorme na cama que não é um beliche. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? É. Muito caloroso. É. Muito caloroso. É. Nada mal. Ah, achei que já tinha dormido. Coração da mão. Muito bom, muito bom. Então, amanhã já é o dia principal da aprovação. Nossa, que lindo. Não há nada mal. Ah, tudo mundo está lá. Ah, tudo mundo está lá. Ah, tudo mundo está lá. Que vamaquinha! Achei. Quase olhou a gente. Vamos lá então. Vamos lá em frente. Achei que era uma estátua. Valentes! Preparem-se! O que eu preciso fazer pra você sumir daqui? É só eu mostrar a direção que eu... Porra aí. Porra aí. Porra aí. Vem cá! Uhul! Ataquei mortal! Eu derrubo na lança! Eu derrubo na lança! Eu derrubo na lança! Eu derrubo! Eu derrubo na lança! 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 . . . . . bom e aí eu tenho que alcançá-los é a a a a a a a a do que alcançá-los Devagar e com calma Só precisam chegar ao fim Agora a sua volta um A exilada está vindo? Ela estava atrás de mim Pensei que fosse forte Último lugar, garota Não precisa nem correr mais Basti vai vencer ou Valar Mas você vai se tornar valente Se chegar até o fim Não, tá tudo bem É uma antiga trilha Matou dois anos passados Está muito velha É como dizem Os últimos serão os primeiros Errei Uou, uou, uou Ela vai de todos, ela é doida? Vai acabar se matando Não vai ser nada fácil Você é maluca se for por aí Ir em frente é a única opção Isso, tenho que conseguir Vamos lá É, não sei Sem querer Pelo menos eu sei o que eu tenho que fazer agora Isso, tenho que conseguir É, não sei o que eu tenho que conseguir Não vai ser nada fácil E a bala vai passar Vamos lá Vamos lá Ah, tem medo Sem moleza Sem moleza Não vai ser nada fácil Não vai ser nada fácil Ah, tem medo Não vai ser nada fácil Não vai ser nada fácil Ah, hum Ah, hum Droga Droga Tava muito rápido Eu consegui ver o caminho Tem que ir para o carro Tem que ir para o carro Vamos lá Na trilha antiga Ótimo Ótimo Tô alcançando Ótimo A exilada Tá nos alcançando Vamos lá Com o meu lado Oh Ai Ai Vamos, vamos, vamos Isso vai ser assim, Han Ok Acho que era isso O papel Consegui Vamos lá Rápido Aguenta firme Ah, tá bom Eu vou abrir sua frente Ah, você tá falando por que? É comigo mesmo Ah, ah Treine minha vida toda para isso Eles tinham uma trilha Mas eu tinha a natureza Amanda, seja perfeita Seja perfeita Seja perfeita Yeah, ok Nossa perfeita Ui Vamos subindo, subindo Calma aí Ah, calma Ah, calma Calma aí Anda, anda Você consegue Será chegar lá Não posso perder agora Será que consigo? Será que... Eu acho que eu morri de novo Ah Eu não vi onde que tinha aqui Carregando de novo Eu acho que tinha alguma coisa aqui do lado Eu não vi direito Tinha que pular? Não sei Ah, rapé, 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 rapé Consegui, rapé Consegui Consegui Vamos lá, rápido Aguenta firme Ah, tá Entendi Vamos lá Ah, tá Estou bastante Ah, vai, bem difícil O colégio que... É muito sensível É muito sensível Vamos lá Eles tinham uma trilha Mas eu tinha a natureza Por aqui, velho Seja perfeita Ah Seja perfeita Seja perfeita Ah, quase que eu caia De novo Ah, chegando, chegando Ah, chegando Ah Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Ah Não posso perder agora Ah Ah Anda, anda Você consegue Ok Está chegando Está conseguindo? Ah Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uhul A exilada atrapasseou Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca Agora ela é uma valente Conseguiu Como vocês Contanto que coloquem o troféu no altar Mas é a Eloy Antes exilada Agora valente A primeira a chegar Onde está atacando a gente? É a tribo. Ah não! Pode ir o Vantos morrendo. Eu acho um órgão. Bah! Bah! Você vem também? Estou com vocês! Então vamos, agora! Matem! São muitos! Não dá pra vencer! Não! Não vamos aguentar! Não! Mas a gente vai nos ajudar! Não! Não! Não pode! Ah, vial vem aqui! Pode ir o Vantos morrendo! Atoque! Direto! Vem cá! Não pode não! Rapaz! Vocês são fortes demais! Não vamos conseguir! Toma! Acho que... Se eu vou deixar você... Aqui! Vou atornar todos vocês! Você vai morrer! Não! Não mesmo! Vou saquear você agora! Rápido! Corram para a tirolesa! Mais inimigos? Batei todos! Sem testemunhas! Sem sobreviventes! Pode vir! Pela mãe de todos! Ah não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? É isso que você ia falar? É isso que você ia falar? Rapaz! Acho que é a mesma coisa que eu vou deixar vocês! Espera aí! Vamos lá! Fica aí mesmo! Está aqui embaixo! Estamos perdendo! Mas ainda não acabou! Cuidado! Estou bem mais! Estou bem mais! Aoi! Aoi! Estou bem mais! Estou bem mais! Não vamos aguentar! Enconte! Enconte! Mãe o Zimbardo! Agora, vamos descer enquanto dá tempo. Não, convivantes, não morram! Ei rapaz, estou com a entrada. Todo mundo, avançar! Toma! E aí Não vai sair daqui. Qualquer coisa. Como é que vai sair daqui? Caralho! 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 Ganho tudo direito, por favor! Deixe o que tem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém me ajuda, por favor, socorro, vou morrer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.